Olá! Começa agora o programa Boa de Ideias. Hoje vamos conversar com Zé Everton, professor de percussão do Grupo Cuíca. Obrigada, Zé, pela tua presença. Vamos começar, então, um pouquinho com uma música do grupo? Roncou, cantou, brincou, o cuíca chegou. Roncou, cantou, brincou, o cuíca chegou. Roncou, cantou, brincou. É isso aí, galera, estamos chegando. É cuíca na área. Valeu, galera, valeu, Nibra. Roncou, cantou, brincou. O cuíca chegou. Ok, muito obrigada. Zé Everton, por quê e de onde surgiu o nome cuíca? O nome cuíca surgiu assim, eu tinha feito um carreteiro, estava lá junto eu, o Edu e o Idomiro Baiano, e nós discutimos naquele momento a ideia que nós precisávamos criar uma instituição, uma organização não governamental, e que tinha que ter um nome que tivesse a ver com percussão, porque, na realidade, nós coordenávamos um projeto chamado Oficina de Percussão, que está aqui, ó, Oficina de Percussão, é aqui também. E a Oficina de Percussão, ela começou a tomar uma proporção maior do que a gente esperava naquele momento, e então a gente fez um carreteiro lá, estamos conversando, e precisamos de um nome, de um nome, e aí veio naquele prato ali um nome que era cuíca, cultura, inclusão, cidadania e arte. E a gente achou que o nome tinha tudo a ver com o que a gente pensava enquanto proposta de intervenção na nossa comunidade, e aí rolou. E o que é o cuíca? O cuíca, então, é uma instituição, uma organização da sociedade civil, uma associação sem fins lucrativos, que tem por objetivo oferecer oportunidades para meninos e meninas, alunos de escolas públicas, a ocuparem o seu tempo com atividades produtivas e prazerosas, que a gente direciona, no caso, a gente proporciona atividades voltadas para as artes. Quais são as atividades desenvolvidas e realizadas pelo grupo? O cuíca, assim, ao longo da sua trajetória, ele tem procurado fazer algumas intervenções na área das artes, que vai desde o teatro, da música, da dança, da poesia, da literatura em geral, mas a nossa atividade principal é a música. E esses são os integrantes do grupo? Tem mais gente? São essas pessoas, o pessoal que está aqui que participa? É, essa galera que está aqui e uma outra galera que não está aqui também, que não coube na van, que ficou lá em Camubi, essas aqui são algumas pessoas que compõem o grupo, que anda por aí circulando, fazendo apresentações. Quantas pessoas no total? Cara, a gente começou, na realidade, lá em fevereiro de 2005, na nossa primeira turma, que estava esse rapaz simpático, que era um pouquinho menor, tinha 11 alunos, de lá até aqui, posso dizer, assim, que mais de 300 crianças já participaram diretamente das ações do cuíca, mas a gente tem que circular por aí, fazendo oficinas, falando sobre música, fazendo algumas intervenções, então, assim, o cuíca já atingiu um número bastante expressivo, que eu não sei dizer, assim, exatamente quantas mil pessoas já tiveram nas nossas ações. E o que é preciso para se matricular, para fazer parte do grupo? A gente estabeleceu, assim, como um critério que, no caso, a pessoa tem que ser aluno ou aluna de escolas públicas, mas a gente já tem pensado na possibilidade de desenvolver algumas ações para aquelas crianças, aqueles meninos e meninas que não estão na escola hoje, que a gente possa ter uma abrangência. Então, para isso, a gente tem se preparado, a gente tem discutido de como que a gente pode incluir essas pessoas que hoje não estão nem sequer na escola. Então, assim, hoje o critério é ser aluno e aluna da escola pública. Existe idade para participar? A gente trabalha com a faixa etária entre 12 e 17 anos. A partir dos 17, daí, tem que assumir uma função de coordenação, monitoria, enfim, uma outra responsabilidade. E como que o cuíca se mantém? O cuíca se mantém através de projetos, através de editais, através de parcerias, através de voluntariado, através de doação e através dos eventos que nós realizamos. Quais são as atividades que vocês desenvolvem, onde se apresentam essas oficinas? Como funcionam? As atividades que a gente desenvolve são todas aquelas que eu falei antes, assim, voltadas para as artes. Aonde você se apresenta? A gente se apresenta, sim, a gente se apresenta, né? Vou ter relação, assim, às últimas que eu me lembro, assim. A gente teve um sábado que é retrasado, que a gente saiu às 7 horas da manhã, fomos no Vicente Farencena, uma escola pública, depois fomos na escola da Palma, depois, à noite, a gente estava na formatura do curso de pedagogia da UFSM, lá no Avenida Tênis Clube, depois, na semana seguinte, nós estávamos... Me ajuda aí? Enfim, a gente tem se apresentado, assim, a gente não tem muita objeção dos locais aonde nós vamos nos apresentar. A gente tem um entendimento que a gente tem uma proposta de intervenção, que é uma proposta que prima, assim, por alguns valores, e a gente, assim, propõe levar essa nossa discussão, essa nossa problematização do mundo que a gente vive para vários setores. E aí, nos últimos dias, nós estivemos em Brasília, na capital do nosso país, falando sobre música, tocando e conhecendo e mostrando o nosso trabalho, assim, para... num alcance bem longe, assim, que a gente não tinha. É, interessante. Como foi essa experiência em Brasília? Bah, eu posso dizer que foi, para mim, pessoalmente, foi muito positiva, porque foi um convite que resultou de uma apresentação que nós havíamos feito na cidade de Gramado. E que foi muito legal, porque a gente pôde mostrar, assim, a música que a gente faz, o nosso conceito de grupo de percussão para uma plateia, assim, para 1.600 pessoas que vinham de todas as partes do Brasil, entendeu? E isso tudo fruto do trabalho da gente, assim, que a gente conquistou com a música da gente. Então, isso me deixou muito feliz. Agora, o que representou para cada um deles, eu acho que aí eles podem falar melhor que eu. Depois eu faço uma perguntinha para eles, sabendo como foi esse trabalho. E o que é necessário, o que é preciso para ser considerado um grupo de percussão? Bah, eu acho que, assim, é... Porque, na realidade, é o seguinte, o mundo da música, assim, a família dos instrumentos musicais, ela está dividida em três grandes grupos. O grupo dos instrumentos de sopro, a família dos instrumentos de sopro, que aí tem todos aqueles instrumentos lá da flauta, do oboé, do trombone, da clarineta, enfim, por diante. A família dos instrumentos de corda, que vai dos violões aos violinos, dos contrabaixos, das violas, dos cavaquins, todos aqueles outros. E a família dos instrumentos de percussão. Por exemplo, nós temos aqui hoje um cajon, né, que são esses instrumentos que os meninos estão sentados aqui, e os pandeiros, e um chocalho, que eu me lembro que tem por aí. Então, por exemplo, esses são alguns instrumentos de percussão. Além dos instrumentos de percussão, que são esses que a gente tem aqui, que são os tambores, os instrumentos de pele, os chocalhos, a percussão também tem os instrumentos de efeito e tem os barrafones. Por exemplo, tu pode pegar algumas coisas que a gente não considera instrumento e tu fazer disso um instrumento de percussão. Fazer um som. Agora, como que tu constitui um grupo? Eu acho que o grupo é sempre que é mais que um. E já é um grupo. E qual é a procedência dos instrumentos de vocês? Cara, te dá bem a real assim, ó. Esse instrumento que eu tô sentado aqui, por exemplo, isso aqui foi uma doação do alemão que toca na banda Rhinoceronte. O alemão é proprietário de uma empresa chamada Runa, que confecciona esses instrumentos aqui. E o alemão viu a gente tocando e fez o instrumento e doou pra gente. Esses instrumentos que tu tá vendo aqui. Todos esses ele doou. Todos esses. Mas esses são esses aqui, que esse aqui foi feito pelo Evandro Fachin, que eu comprei dele na época. Antes, no início da história. Depois tem aqui, por exemplo, esse pandeiro que o Jake tá usando aqui, ó. Que o Wander estão usando. Esses dois pandeiros aqui, tu pode mostrar, dar um close aqui, ó. Por exemplo, esses instrumentos aqui são instrumentos top de linha. Pode guardar o outro ali, por favor. Esse aqui é da Contemporânea Musical. É a maior empresa que fabrica instrumentos de percussão na América Latina. Essa empresa aqui ficou sabendo da nossa proposta, da nossa ideia, do como que o grupo intervinha, do jeito que a gente pensava e executava a música no Rio Grande do Sul. E destinou pra gente 36 instrumentos. Uma sexta-feira chuvosa, tava lá um dia, batendo a porta, abriu um caminhão da empresa transportadora. Tava lá, tambores, surdos, repique, chocalhos, platinelas, timbal, surdos, cuicas, cachetas, enfim, uma série de instrumentos. Então, além desses instrumentos aqui, a gente pode dizer que a gente tem hoje um conjunto de instrumentos melódicos, são as marimbas, os vibrafones e os xilofones, que a gente conseguiu comprar eles através de uma doação que foi feita por parte da CEE, pra contar um pouquinho dessa história. Em 2009, dia 27 de julho de 2009, nós fomos a Porto Alegre, porque no Teatro São Pedro estaria se apresentando o Ney Rosau, que foi um professor meu de percussão, aqui na UFSC, não sou meu, professor de percussão aqui na UFSC, que foi embora pros Estados Unidos, é uma figura reconhecida no mundo inteiro e tal, e ele foi convidado pra abrir os concertos CEE no Teatro São Pedro, um domingo pela manhã. E nós fomos com o grupo pra assisti-lo, e como surpresa, nós montamos o grupo na porta do teatro. Então, todas as pessoas que assistiram o concerto dele, quando saíram, se depararam conosco, com os nossos instrumentos montados na porta ali, uma manhã maravilhosa. E aí, nós tocamos aquele dia ali. E o pessoal ficou muito sensibilizado, achou bonito, não sei o quê. E dentre as pessoas que estavam ali, estava o presidente da CEE, na época. E aí, obviamente, que a gente chegou no cara, conversamos com ele, mandamos uma proposta, conversamos a negociar e tal, e dali resultou que nós conseguimos 20 mil reais, que possibilitou que nós adquiríssemos alguns instrumentos. Entretanto, esses 20 mil reais, eles dão a possibilidade que nós adquiríssemos uma marimba e um xilofone. E aí, a gente entrou em contato com o dono da fábrica, com a Joguem Instrumentos Musicais, que é uma fábrica de São Paulo, que fabrica esses instrumentos. E nós conversamos com o cara, apresentamos a nossa ideia, a proposta, chamamos ele para ser parceiro, e ele topou, e resultou que nós recebemos um conjunto de instrumentos melódicos. Hoje, a gente tem lá uma marimba, um vibrafone, um xilofone, um bloco espio. Ah, que legal, o pessoal apoiando bastante. E mais uns barrafones, que possibilitam que a galera tenha acesso a esses instrumentos. Para ter ideia, esse rapaz aqui, diz ele que quer fazer vestibular para música. Para fazer um vestibular para música, a pessoa precisa fazer um teste de aptidão. No caso do teste de aptidão para música, na UFSM, aqui em Santa Maria, que é um dos melhores cursos do Brasil nesta área, precisa fazer, nesse teste, exige que o cara saiba tocar um instrumento melódico. Eu, quando fiz, não tinha esse instrumento melódico. Então, hoje, a galera, eles ou outras pessoas que quiserem, na Quica, a gente disponibiliza esse instrumento para as pessoas se preparem para fazer um curso superior. Então, assim, é... Basicamente, assim, essas formas, além de doação de músicos, assim, tipo, teve um cara chamado Caco Pereira, que é um cara das antigas aí, que mandou um dia na casa dele, foi lá, me deu um monte de instrumento, a gente disponibilizou para o grupo, os meus instrumentos particulares estão lá na roda, os instrumentos do Edu, que é o nosso colega lá também, disponibilizou. Enfim, a gente tem um acervo bem legal hoje de instrumento que possibilita que a galera tenha acesso, o que é uma grande dificuldade para quem quer ser músico, ter um instrumento. Ter acesso a um instrumento, certo. A gente vai para um breve intervalinho, então. Enquanto isso, vamos ouvir mais um pouquinho, mais uma palha do grupo? Pode ser. Pode ser. O Bould Dez vai para um breve intervalo, na volta mais com o Ica. Não saia daí. O Bould Dez vai para um breve intervalo, O Bould Dez vai para um breve intervalo,